Hoje nós temos uma roda de conversa muito especial. E na próxima segunda-feira, então, encerrando esse ciclo, a gente vai ter uma conversa sobre a presença de Antonieta na política. Ela, enquanto a nossa primeira deputada negra do Brasil, e, como a gente também costuma se atentar, constitucionalista. Ela teve um papel estratégico importantíssimo no pensar da Constituição de Santa Catarina. Então, estão convidados, convidadas, se já puderem anotar na agenda, próxima segunda, sete horas da noite, aqui estaremos novamente. Então, hoje, nós vamos refletir o papel de Antonieta na educação. A educação como um direito. Nós temos três convidadas muito especiais, a quem a gente já agradece de coração mais uma vez todo esse pensar, esse construir, essa nossa roda de conversa. Então, começo convidando Maria Aparecida Rita Moreira, mulher negra comprometida com a luta antirracista, a avó do Davi e do Arthur. É professora aposentada do Estado de Santa Catarina, pós-doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta mesma universidade, conclui o doutorado em literatura brasileira e mestrado em inglês. Atualmente, é presidenta da Associação de Educadoras e Educadores Negros e Negras de Santa Catarina. Participa como membro da ABPN e do grupo de pesquisa Literalize, da UFSC. Pesquisa literatura negra brasileira e realiza formações em educação para as relações étnico-raciais. Escritora do livro Nós, Vovó e os Livros e roteirista dos documentários Toque de Melanina, Legado de Resistência e Paulina Xiziane, do mar que nos separa à ponte que nos une. Então, Maria Aparecida Rita Moreira. Professora Nelly Góes Ribeiro, nascida em Florianópolis, filha de Benício Gós e Norberto Tomasia Gós, ambos de Florianópolis. Formada em pedagogia e mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professora de educação infantil na Rede Municipal de Florianópolis, professora colaboradora na UFSC e efetiva na UDESC, no Centro de Educação, participando da criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, NEAB, e do Programa Diversidade Étnica no Ensino Superior, a inclusão do negro na Universidade do Estado de Santa Catarina. Exerceu a função de pró-reitora de extensão e cultura e diretora do Centro de Educação à Distância. Coordenou o projeto Formando Educadoras Negras, que possibilitou a formação de 40 professoras negras no curso de Pedagogia da UDESC. Foi conselheira estadual de educação e participou da criação do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, o CEPA, tendo sido uma das suas presidentes. Em sua gestão, foi realizado em Balneário Camboriú do Seminário Estadual Valorização da População Negra em Santa Catarina. Participou da fundação da Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, sendo atualmente uma de suas conselheiras. Uma salva de palmas à professora Nelly Góes. Ida Mara Freire. A escrita assim aconteceu. Rastros no espaço, traços de paisagens humanas, registros diários em lápis e papel. Mas entre o não ver e o ser vista, a diferença vivida e estudada seja na cor da pele, na condição feminina, na jornada espiritual, tornou-se dança, palavra, e hoje se apresenta como palavra dançada. Ela é natural de Presidente Prudente, São Paulo, reside em Florianópolis, é pedagoga, especialista em dança. No seu mestrado, pesquisou a interação mãe-criança. Durante seu doutorado, identificou a dança no corpo de quem não vê. Em seus estudos pós-doutorais, na Inglaterra e na África do Sul, lançou a diferença e o perdão. Autora do livro O Nascer no Silêncio, o e-book diário Corpografias. Seu livro, A Doração da Dor, foi traduzido para o espanhol e o inglês. Hoje, além de dedicar-se a escrever e a encorajar pessoas na dança da vida, ela é diretora da Potlac, falei certo? Potlac Editora e Ateli de Arte Contemplativa. Professora Idamara Freire, conosco. As nossas convidadas serão conduzidas, serão convidadas à reflexão pela professora Maria Aparecida. A gente vai ter, então, essa troca. Iremos escutar as nossas convidadas. E, ao final, a gente abre para uma troca, para uma convivência entre nós na construção desta noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu estou usando uma blusa rosa, um casaco preto com umas... Não é listas, não é? Umas marcas em formato de S, também rosa. Eu uso óculos. Sou uma mulher negra. Tenho cabelo crespo. Estou usando um colar feito de um cordão grosso. E não chega a ser um círculo. É como se fosse aqui um círculo vazado. E brincos em formato de gotas. Também, tanto o círculo quanto o brinco, eles são uma espécie de osso, marrom. E eu começo, então, pedindo licença à minha ancestralidade, que me permitiu estar aqui no dia de hoje. As pessoas, as mulheres pretas que me antecederam, principalmente as mulheres educadoras. E quero trazer uma frase de Antonieta de Barros, do livro de Jeruzi Romão. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. A frase está no capítulo, que vai falar sobre magistério como estratégia e ofício. Abre aspas. Na vida dos povos civilizados, um direito que corre paralelo ao direito e ao dever do trabalho é o direito da instrução. E este, que é direito de todos, tem sido, entre nós, até nossos dias, privilégios de alguns. Fecha aspas. Antonieta de Barros. Então, para nós pensarmos, nós estamos aqui hoje, para nós pensarmos um pouco nessa educação como direito. E, então, eu gostaria de agradecer ao deputado Marquito e à deputada Carminati por trazer a deputada Antonieta de Barros para o espaço que, na realidade, é dela, que ela conquistou. Professora, no ano de 1900... Lembrando que essa é uma conquista feita por Antonieta de Barros, professora que, no ano de 1935, trouxe para a Assembleia a pauta da educação e defendeu essa pauta sempre, durante toda a caminhada dela. Agradecer ao CAE pela dedicação para que essa roda acontecesse e à professora Jeruzi Romão por provocar, insistir, reivindicar o espaço de Antonieta nesta casa e convidar a Associação de Educadoras e Educadores Negras e Negros de Santa Catarina para estar aqui hoje, mediando essa roda de conversa. Dizer que eu me sinto imensamente honrada de estar aqui com a professora Nelly e a professora Idamara e considero, tenho uma admiração muito grande pela professora Nelly, pela professora Idamara também, e penso que, para iniciar essa roda de conversa, a pessoa mais certa, a pessoa que tem a propriedade para dar início é a professora Nelly, mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer para esse espaço, reverenciar as mulheres da Associação Mulheres Antonieta de Barros e, de maneira especial, as fundadoras da AMAB. Professora Nelly Góes Ribeiro, professora Valdionira Silva dos Anjos, Maria de Lourdes da Costa Gonzaga, a Dona Uda, Altair Alves Lúcio e a doutora Alci. Então, a gente reverencia essas mulheres que sempre colocaram em pauta Antonieta de Barros. E passo a palavra, então, para a professora Nelly para iniciar aqui essa nossa roda de conversa, dar continuidade à nossa roda de conversa. Coloca uma boa noite a todos que estão presentes, senhoras, senhores, pessoal que é interessado na discussão, no legado de Antonieta de Barros, vem apreciar a contribuição de Antonieta para a educação. Como a Maria Aparecida falou, nós participamos, junto com um grupo de mulheres aqui de Florianópolis, da fundação da Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros. Esse processo, essa caminhada, aconteceu no início da década de 80, ou da metade da década de 80 em diante, ali por 1985, 1986, 1985, 1986, quando o movimento negro praticamente estava iniciando a sua trajetória, não só aqui em Santa Catarina, no Brasil como um todo, apipocava essa questão do movimento negro e do movimento de mulheres. E nós, então, instigadas pela professora Valdeonira, pela professora Uda, que já tinham um lastro de trabalho na área da educação aqui no município. Eram professoras, na época, se colocavam as professoras primárias. Todo mundo deve lembrar desse período, que era o ensino primário. Hoje é professora do ensino fundamental. Naquela época era o ensino primário. Então, elas já, de uma longa data, estavam no magistério. E provocaram, então, esse encontro de mulheres. Nós temos aqui as que aparecem, no que a Maria Aparecida falou. Mas existiam outras que se perderam um pouco na caminhada. Mas que começaram conosco essa discussão sobre o encontro de mulheres negras. E, no começo, não era uma indefinição, mas era aquela pergunta por que um grupo de mulheres negras, por que um grupo de educadoras negras, já que todas tinham os seus trajetos sociais e não haviam, talvez, porque nós vivíamos sob o auge da chamada democracia racial, não haviam se atentado para aquela situação de sermos, de repente, as únicas mulheres negras em certos ambientes. E, da necessidade de nos juntarmos e termos um grupo de mulheres fortes, nós começamos a nos reunir e criamos um grupo de mulheres negras que, no começo, tiveram outras denominações, até que resolvemos, porque começamos também a estudar e a ter conhecimento da história do papel de Antonieta de Barros, assumirmos como educadoras negras o título da nossa associação de mulheres negras Antonieta de Barros, porque era a figura que mais contemplava a nossa luta naquele momento. sabíamos muito pouco de Antonieta, porque, como eu estava comentando agora há pouco ali, muitas pessoas que estudaram no Colégio Antonieta de Barros nunca tiveram notícias de quem foi Antonieta de Barros, porque, não sei se você... Acho que agora quase todo mundo sabe que o próprio busto e a foto de Antonieta de Barros estavam nos porões da escola. Talvez tenha havido algum prejuízo na foto, por exemplo, e ela simplesmente foi descartada e colocada no porão, sendo ela o nome da escola, Antonieta de Barros. Então, as pessoas não sabiam de quem se tratava, quem era Antonieta de Barros. E começamos, então, a pesquisa. A gente lembra da luta do vereador Márcio de Sousa no porão, e outro dia até relatavam, saíram com a foto da Antonieta debaixo do braço, escondido, porque a foto estava lá jogada e não podia. Então, foi essa história, esse percurso que nós tivemos quando assumimos de assumir o nome de Antonieta de Barros para a nossa associação. A maioria das integrantes e as que hoje estão colocadas aqui como fundadoras, professoras, todas da área do magistério. Aqui começou, por último, fui eu, porque todas as professores diziam, desde pequenininha, eu queria ser professora. E eu acho que não era bem essa a minha vocação, mas eu me apaixonei pela ideia da educação, especialmente da educação infantil. e foi esse o curso que eu fiz na Universidade Federal, a primeira turma de educação na época, educação pré-escolar. Então, eu fui fazer pedagogia pré-escolar para trabalhar com as crianças menores. Depois, passou o tempo e eu acabei no trabalho de formação de professores no curso de pedagogia da UDESC. Mas aí a luta, a ideia de trabalhar o legado de Antunieta foi aparecendo no centenário de Antunieta. Houve uma reedição do livro Farrapos de Ideias, então a gente começava a ler, fazer leituras em conjunto e citar Antunieta de Barros e ver a história de Antunieta de Barros e saber que ela fundou um curso de alfabetização de adultos e saber que a luta toda dela, da irmã Leonor de Barros, Enfim, vocês todos sabem dessa trajetória já porque ela tem sido contada agora sistematicamente. Agora não está mais para dizer assim, não sei quem foi Antunieta de Barros. Antunieta de Barros é nome de rua, é nome de túnel, mas não é túnel, mas não é rua, é Antunieta de Barros hoje, heroína nacional. e isso para nós é tão forte, é tanta emoção a gente perceber a grandiosidade da caminhada de Antunieta dentro de uma cidade e de um estado profundamente conhecido como a Europa do Brasil. Então a gente fica pensando o quanto as pessoas que estavam em volta dela tiveram que embranquecê-la para fazê-la sumir da vista da população negra. Mas ela não se escondeu, ela não sumiu. Tanto que ela vai, assume uma cadeira como parlamentar e toda a luta dela é pela educação, pelo direito da educação que na época se colocava como instrução para os desfavorecidos, os pobres, os negros, aqueles que não estão na escola. Não vamos ter ilusão de dizer que ela não falava nisso. Claro que falava. Quem eram as crianças que estavam fora das escolas? Quem eram as crianças e as pessoas as quais eram negadas a escola e a educação? Eram as crianças negras, as crianças pobres. Quem são os pobres? São os negros? São os negros? São os pobres? Então essa coisa que fica nesse limpo não, mas é o pobre, não tem. A gente sabe que é a população negra que está sempre à margem dessas oportunidades todas. Quando nós começamos aqui a discutir os textos que nos vinham dos educadores negros do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, e a gente começou a fazer esse trabalho aqui em Florianópolis, a gente encontrava aquela mesma realidade de chegar em uma escola e dizer não, mas não tem negro aqui. E aí a gente olhava, as crianças estavam ali, mas não eram vistas, não eram reconhecidas, não eram valorizadas a sua presença, não era valorizada a sua presença na educação. Mas em 1935, Antonieta já no seu discurso de posse como deputada, falou sobre o direito à educação para todos. Então, eu estava comentando com a Maria Aparecida, não, eu não escrevi nada, não vi nada, porque a gente vai buscar em Antonieta a inspiração. E quando a gente chega lá e lê aqui os discursos que a professora Geruzzi Romão compilou, como essa que você falou ali, o primeiro discurso dela, o trabalho dela na Comissão de Educação e Cultura durante o período constitucionalista, da nossa Constituição aqui, foi sempre para lutar por uma educação democrática, por uma educação para todos, com o direito. Ela ainda dizia num discurso, numa entrevista que está aqui, agora, se for pegar, não teve discurso da Antonieta, desses que foram compilados, em que ela não fala nesse direito à educação. Mesmo quando ela vai trazer as propostas de valorização do magistério, de criação do cargo de diretor de escola, tudo no sentido de aperfeiçoar o sistema educacional. Então, o pensamento dela, desde como professora até jornalista, política, foi sempre voltado para a educação, como direito. Ela ainda diz, numa das entrevistas, nós não temos que ficar mendigando, é direito nosso, nós temos direito à educação, todos os seres humanos têm direito à educação, mas para alguns, como ficou ali colocado, ele não chega. E não era só a educação primária, ela lutou para que fossem abertas vagas nos cursos técnicos, em cursos na época, era isso que existiam, cursos técnicos, cursos de magistério, cursos, ela lutou para que esse progresso também fosse alcançar a todas as pessoas em todos os níveis. Então, nós não temos, nós temos que ser sempre agradecidos por essa fibra que essa mulher teve, por esse caminho que ela abriu para todos nós e cada vez mais tentar trazê-la para as nossas vidas, porque é muito interessante a gente falar hoje na Antonieta falar em Educadores, mas não trazê-la como exemplo, a gente vê a figura na Antonieta na escola, mas não trazê-la como exemplo para a nossa vivência diária, porque às vezes a gente fica imaginando que o que, de repente, nós falamos da nossa ancestralidade, falamos em tanta coisa linda que aconteceu nas nossas vidas e às vezes as pessoas dizem assim, ah, é saudosismo, não, não é saudosismo, é nós conseguirmos ter uma vivência fraterna, porque nós não somos inimigos uns dos outros, o nosso povo, o nosso povo africano e as nossas famílias, elas viveram assim, fraternalmente, moravam todos no mesmo quintal, se conheciam, brigavam, claro, eu estava colocando ali, o repórter me perguntou, as, as, tem as qualidades, né, e os defeitos, claro que todos nós temos defeitos, mas eu vejo o defeito dela, ela vê o meu e nós trocamos figurinha, melhor aqui, melhor ali, desde o aspecto físico ao tempero que eu ponho na comida, aí a gente troca receita, a gente cozinha não está legal, toma uma cachaçinha, uma caipira, mas junto ali naquela fraternidade que deve existir, que deve existir na escola, entre os educadores, porque se os educadores forem fraternos, forem solidários, eles vão conseguir transmitir isso para os seus alunos, para a escola de um modo geral, não tem que haver disputas, é interessante que no discurso que a Antoineta faz, ela diz isso, eu saio da escola onde não tem ódio, não tem, foi naquele primeiro discurso, e a gente tem que voltar a ter esse ambiente entre nós, então não é assim, a Antoineta, maravilha, beleza, a luta dela, o quanto ela deve ter sido, deve ter sofrido, a gente sabe que ela foi rejeitada em muitos ambientes, inclusive ela diz por que ela foi para a escola particular, porque não havia possibilidade de ela entrar na escola pública, já que a escola pública era uma escola, era daquele, do que indica, se alguém indicasse, do Pistolão, e ninguém ia indicar uma professora negra, e muito menos com o valor que ela tinha, porque aí ela ia chegar lá e com certeza, então vocês vejam, essas coisas acontecem hoje em dia, acontecem, mas ela lutou e foi, a gente lembra de alguns casos em que ela foi rejeitada, em igreja, aqui, ali, lá ela passava, eles tiveram de qualquer forma que aceitar o poder intelectual, o brilho, a força que ela teve para chegar aonde chegou e se projetar até hoje nas nossas vidas, mas não pode ser algum exemplo, algum legado que fique só na nossa intelectualidade, na nossa academia, não, ela precisa viver conosco, no nosso dia a dia, fraternalmente, e nós podemos ter na nossa mente que temos que amar e aceitar o diferente, lutar por esse diferente, proporcionar para todos a oportunidade que ela colocava nos seus discursos e que ela colocou na sua vida. Então, a gente fica, depois de um tempo, quando a gente já está aposentada, já fez uma trajetória na educação, já lutou, já enfrentou algumas situações que não foram tão agradáveis assim, mas que a gente também enfrentou, talvez inspirada por ela, até mesmo que não fosse diretamente, mas, indiretamente, sentindo a força dessa mulher a dizer para nós, da Associação de Mulheres Negras, continuem, persistam, porque vai haver um momento em que todo o Estado de Santa Catarina, em que todo o país, vão reconhecer o valor dessa luta de uma mulher negra catarinense. então, é um agradecimento muito grande que nós temos e agradecemos a Maria Tarecida pela lembrança, as mulheres da Associação Antoneita de Barros, que hoje estão se renovando, são educadoras também, que estão abraçando a mesma causa e vão dar continuidade a esse legado e a essa luta. Eu agradeço a todos vocês, assim, porque... E, desculpem se a minha fala não é acadêmica, mas eu, há algum tempo, já abandonei a academia e, com certeza, aquele discurso acadêmico. Eu tenho uma sobrinha neta, é assim, porque ela é filha do meu sobrinho, e um dia eu fui fazer uma entrevista com ela e falei para ela assim, mas eu gostei tanto do funk. Ah, tia gosta de funk. Eu disse, gosto, quando é um funk legal, e aí ela perguntou, mas qual o funk? Eu disse assim, aquele que diz assim, louco e sonhador. É quase isso que a gente acaba sendo. Mas a nossa loucura não é loucura, é sonho, e é sonho que se transforma em realidade. Eu tenho dois filhos já, com 50 anos, dois cinquentões, quatro netos, e é muito agradável e uma quantidade enorme de sobrinhos, nós estamos organizando agora uma reunião de família e já tem 45 pessoas lá inscritas e vai ser maravilhoso passar o final de semana inteiro. Aí a gente diz assim, mas o que a gente vai comer? Eu digo, não, a gente come. Eu perguntei para o meu irmão, você lembra da época do Quinhão? Quando a gente era criança, que a mãe fazia um assado de carne, ou seja lá o que foi, daí dividia um pedacinho para cada um, e dizia assim, é o Quinhão. Então, nós vamos fazer isso, mas vamos estar juntos, confraternizando e tendo aquela possibilidade de lembrar e de construir. E nós queremos, daqui para frente, construir com essa juventude, com todo esse povo negro que está aí à espera, e não é esperando sentado, não, é esperando e produzindo. Eu agradeço ao gabinete, o sorriso de vocês é muito gratificante para nós. Está bom, gente? E é por aí. E, qualquer hora, a gente também faz um peixe, um bolo, um bolinho de chuva, e vamos tomar um café juntos e conversar com aquela alegria, aquela satisfação que deve estar nos nossos corações. porque, se nós estamos aqui, é porque fomos tocados pelo brado de Antuneta de Barros. Muito obrigada. Agradecer à professora Nelly pela sua fala. E a gente, então, passa, nós vamos ouvir a professora Idamara, professora que eu conheci primeiramente de ouvir falar e muitas coisas boas, e depois nós tivemos um momento mais próximo, quando a associação fez um convite, a professora Idamara, para ela falar, a gente tem um curso, na realidade, é um preparatório para pós-graduação, e nós a convidamos para fazer uma fala sobre escrita acadêmica. e ela fez essa fala cheia de muito afeto, de muito conhecimento, e nós nos sentimos muito abraçadas, ao mesmo tempo, muito contempladas pela fala da professora Idamara. Então, passo a palavra à professora. Boa noite. Boa noite. Estou vendo? Tudo bom? Levantei e olhei. Tudo bem? Então, é muito bom ver vocês aqui. Agradeço muito o convite, em primeiro lugar. É uma alegria rever as minhas professoras queridas, a professora Nelly, muitos trabalhos juntos que a gente fez, e também agora a professora, a minha amiga mais próxima, mais nova. Então, agradeço muito e agradeço cada uma de vocês. Então, para começar um pouquinho a minha fala, eu quero dizer que eu sou Idamara Freire, filha de Manuel Antônio Freire e Felícia Gama de Almeida Freire. Hoje, aqui na plateia, eu tenho o prazer de trazer a minha irmã, Jacinta Antônia Freire, que é da França, casada com o Didier, que estão aqui de férias. Então, faz parte da família e também a minha filha, Camille Rana Freire, que está aqui. Uma inspiração. E acho que talvez são para essas... Aí tem a Fabiana, que foi aluna, agora é amiga, aquelas histórias todas aqui, que está acompanhando e também foi aluna, também, o Marcos, que agora está aí fazendo um projeto lindíssimo. Então, é muito bom a gente ver essas pessoas e outras que eu não estou aqui reconhecendo. E aí agradecer ao Cauê, que fez o convite, em nome também, agradecer ao Marquito e também à deputada Luciane. Então, fazendo essas... Chegando em casa, nesse lugar, porque acho que a gente tem que saber se situar antes de começar a fazer qualquer comentário e qualquer fala. Então, agradeço a participação e a presença de cada um de vocês. Eu vou pedir licença, para eu não me perder aqui na fala. Eu vou fazer uma... Vou me guiar aqui no texto que eu fiz. Eu gostaria, num primeiro momento, de já começar com uma certa, diríamos assim, provocação. Como fala, a professora Nelly falou, trouxe a nossa memória aqui. e eu lembro, logo que eu cheguei aqui na ilha, a professora Altair me convidou para participar de uma mesa sobre a Antonieta de Barros. Foi a primeira vez que eu entrei em contato, porque aí a professora Taui estava promovendo um evento e ela convidou para falar e conversar. Então, aí eu tive contato. E aí, depois, acho que uma referência minha, e para eu estar aqui um pouquinho mais à vontade sobre esse tema, é todo o trabalho que a professora Geruzzi Romão tem feito para resgatar a memória e trazer, realmente, dar o lugar e a visibilidade que a deputada e a professora Antonieta de Barros merecem na nossa história do país, não só de Santa Catarina, mas no país. Ela é uma referência profissional, de professora e de deputada no país, não somente em Santa Catarina. Então, é bom trazer. E eu fico muito contente de não ser de Santa Catarina e estar sendo convidada para falar sobre isso, porque ela também me impacta como mulher negra e também como pesquisadora e como educadora também. Então, como ela... A Antonieta, uma das maneiras que acho que a gente tem que pensar hoje é o legado dela. Então, o que ela, como a professora Nelly, trouxe aqui? O que a gente pode... Realmente, por que a gente tem que conhecer a Antonieta, estudar a Antonieta? Então, quais foram as lutas que ela trouxe naquele período que ainda não deram conta? Então, a minha provocação vai ser um pouco nesse lugar hoje. Então, porque a Antonieta fala do futuro, que o professor deve pensar no futuro. E hoje nós somos o futuro da Antonieta. Então, o que nós estamos fazendo como futuro da Antonieta? Então, a minha fala vai um pouquinho nessa direção. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês aqui, e para mim também, eu faço essa pergunta à medida que eu leio, se a Antonieta estivesse aqui e perguntasse para nós quem aqui acredita que o racismo pode acabar nessa geração? E aí eu pergunto para vocês, quem aqui de vocês, nós aqui, acredita que o racismo pode acabar nessa geração? Porque falar de Antonieta, se a gente vai falar de Antonieta, nós temos que ir na raiz da questão do direito à educação. E qual é o ponto neufrágil do direito à educação, principalmente da população negra? que ela representa. Então, essa é a minha pergunta. Vocês não precisam responder agora, terão até a última parte para responder. Isso é só para aquecer um pouquinho. Então, vamos lá. Em 1935, Antonieta de Barros escreveu a citação que a professora colocou aqui. Na vida de povos civilizados, um direito que corre paralelo ao direito ao dever do trabalho é o direito da instrução. E este que é direito de todos tem sido, entre nós, até nossos dias, o privilégio de alguns. Em Santa Catarina, como aponta Jerusalém Romão, em suas legislações, conformaram a ideia de educação como um não lugar para a população descendente de africanos, estruturando hierarquias que atravessaram os tempos e mantiveram-se com suas barreiras objetivas ou simbólicas, cristalizando os lugares sociais e étnicos, impactando a mobilidade das pessoas negras. Uma das pautas para a educação de Antonieta de Barros como deputada foi a defesa do professorado. Ela defendeu a educação como um direito humano e para todos. Destaco aqui uma das suas bandeiras, que foi o compromisso social da docente ou do docente para com os educandos e a sociedade. Ela diz, não basta ler. O professor tem que ser mais do que um instrutor. O arquiteto apaixonado do futuro, o plasmador consciente das individualidades, um idealista impenitente. Trabalhar com a alma e o coração postos no futuro e ser o sol e a própria vida. Lindas essas palavras. Então, aí eu fico pensando assim, como que nós podemos descrever o cenário atual? E aí eu vou utilizar aqui a poesia do Jericó Brown, que eu tenho admirado recentemente, que é uma poesia que ele chama assim, que ele intitula como indústria do entretenimento. E acho que, a partir dessa leitura, a gente, a possibilidade que a gente tem de perceber aonde nós estamos, qual é o cenário da comunidade negra hoje. Então, eu quero trazer para nós, para ele, porque eu creio que ele consegue colocar isso em poucas palavras aqui, muito bem apresentado. O terror de ver um filme o tempo todo, tenho que gritar a cada cena, desviar e ficar abaixado, blues do atentado a tiros. Quando me vir vindo, se me vir correndo, quando me vir correndo, corra também. Não tenho filhos, porque teria que mandá-los para a escola. O que não é seguro, como qualquer, plano de ter filhos, blues no atentado a tiros. Quando me vir vindo, se me vir correndo, se for mais veloz que uma bala, você também deve correr. Pergunto, o que ainda continua sendo um desafio à garantia de direito à educação em nosso país e aqui em nosso estado de Santa Catarina? Segundo fonte do IBGE de 2019, em números absolutos, crianças e adolescentes de 4 a 17 anos autodeclaradas pretas e pardas indígenas são excluídas das escolas que somam aproximadamente 781.577, correspondendo 71,3% relacionado a um número de crianças adolescentes fora da escola. Dessa população, em números absolutos, adolescentes de 15 a 17 anos são a maioria dentre dessas que estão fora da escola. Os números da exclusão escolar sugerem que as discriminações e as violências vivenciadas pela população negra e indígena, que são a maioria, podem contribuir para que essas crianças e adolescentes entendam que é melhor sair e seguir. No entanto, o desinteresse pela escola também pode ser resultado de elementos e situações externas às escolas. Na impossibilidade de enfrentar questões econômicas externas, as escolas podem e devem combater em seu cotidiano as discriminações, as brincadeiras, as humilhações e, sobretudo, as reprovações e o abandono escolar. Como podemos, então, garantir o direito à educação da população negra, indígena, LGBT, que vem sendo excluída paulatinamente da experiência escolar? Eu gostaria de sugerir cinco passos, porque não adianta só apresentar problemas, temos que apresentar algumas sugestões. Então, o passo um, a importância da educação inclusiva e antirracista que respeite e valorize a diversidade cultural e étnica das e dos estudantes. Passo dois, incentivo de buscar e manter a população negra e parda na escola com o apoio de políticas públicas e programas de combate ao racismo e à discriminação nas escolas. Passo três, em parceria, universidades e secretarias de educação promover a formação continuada de professores com foco nas questões raciais e étnicas. Passo quatro, pôr em evidência representatividade na educação, tanto no corpo docente quanto nos materiais didáticos. Passo cinco e último, expandir as parcerias com a comunidade, e aí o Marcos está aqui, e organizações que trabalham pela igualdade racial na educação. Acolher as populações negra, indígena, LGBT e garantir a elas a possibilidade de serem como são, combatendo as discriminações, acolhendo diferenças corporais, utilizando nomes sociais, cuidando para a promoção e a manutenção da saúde mental em especial de adolescentes, impedindo que a cor e a classe ou o gênero sejam critérios subliminares e estruturais para a manutenção das desigualdades e para a exclusão de parcelas da população ao direito à educação. E aí eu trago de volta a fala da Antonieta agora com as minhas palavras. Não basta ler, professor, professora. Como diz a nossa querida Antonieta, que hoje é homenageada, a professor e o professor devem ser considerados mais que instrutores. São profissionais criativos, atentos ao passado, conscientes do presente, esperançosos acerca do futuro, que respeitam as singularidades, não têm medo de sonhar com um mundo melhor para que todas as pessoas cultivem e o coração compreensivo na temporalidade do corpo próprio são o sol e a própria vida. Então, diante do que se coloca, o que podemos aprender com o legado de Antonieta de Barros? Que tipo de mundo queremos construir? Como podemos criar uma sociedade sem racismo? Como podemos acabar com o racismo em uma geração? Então, eu trago aqui um pouco, vocês sabem que eu vivi na África do Sul durante um ano e aqui já trouxe fazendo a minha propaganda o meu livro. Aqui, O Nascer do Silêncio, tim, tim, plim, plim, hora do comercial. Então, e aí, nesse período que eu morei lá, uma das coisas que as pessoas me diziam era sobre que tudo se mudava em uma geração. então, como eu fui passar um ano lá, eu queria muitas coisas muito rápido acontecendo. Ali elas falavam assim, não, querida, aqui leva tudo uma geração. O Mandela ficou uma geração preso. E como ele saiu de lá? Então, ele falava assim, a minha filha era pequenininha, sete anos, quando eu estava lá, seis anos. Aí, na escola que ela estudava, os anciões que, às vezes, a gente encontrava em algumas cerimônias, aí eu olhava para ela e eu olhava as crianças e falava assim, é a geração da sua filha que vai viver a reconciliação nesse país. Porque as crianças brincam juntas, negras, brancas, de todas as culturas lá, sul-africanas. São as 96 línguas naquele país, 96 culturas. Então, você imagina o que é um processo de reconciliação. Não dá para ser da noite para o dia. Mas eles têm o prazo e o tempo de uma geração. E uma geração é tempo suficiente para a gente acabar com o racismo. Vocês acreditam? Estão começando a acreditar que é possível acabar com o racismo em uma geração? Vamos colocar aí 25, 30 anos? Vocês acham que é possível? Ei, Nelly! Vamos lá. Estão esperando a 70. Então, exatamente, exatamente. Então, o que a Antonieta... Será que a Antonieta está... Qual seria o discurso da Antonieta hoje? Será que ela estaria aí? Ela estaria provocando a gente. Eu falava, vamos acabar com essa história, gente. Já tem um século aí. Já deu, hein? Ela não tinha os recursos que nós temos hoje, gente, para acabar com o racismo. E nós temos. Então, temos que começar a pensar nisso. E aí, agora, vem a provocação final. Vamos lá. Convidou a Fio, Caio. Agora, manda vir para falar no plenarinho, não vá, não ia perder essa oportunidade. Não ia, né? Então, vamos lá. Então, aqui, tem uma, diríamos aí, um escritor que diz assim, existem muitas conversas sobre mudança, mas isso é diferente de conversas que realmente mudam alguma coisa. Não é? Então, eu posso vir, a gente vem aqui, fala, a Assembleia vem, faz todo esse debate, nossa, todo mundo sai animado, nossa, que ideia, Antonieta foi maravilhosa, fantástica, gente, que mulher. E agora? O que eu faço com essa informação? O que eu vivo? O que a Antonieta me impacta hoje e me mobiliza a fazer? É isso que eu quero desafiar vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Recentemente, aí vem uma historinha também, que eu também estou fazendo parte dessa história, recentemente assinei um manifesto proposto pelo artista Justin Michael Williams, onde ele propõe acabarmos com o racismo nessa geração. Então, essa ideia de acabar com o racismo não é minha, mas é de um movimento que já está aí acontecendo. Então, para ele, a chave para qualquer mudança no mundo sempre foi a mesma. Fazer que um número suficiente de pessoas não apenas acreditem que uma causa importa, mas também acreditem que a mudança é possível. esse é o ponto. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Londres descobriram em um estudo de 2018 que é preciso o apoio de apenas 25% de pessoas para fazer uma grande mudança social no mundo. 25%, gente. Você pode estar pensando, bem, já não existe 25% de pessoas que acreditam que o racismo pode acabar nessa geração? Se eu perguntar aqui, será que nós temos aqui, hoje, aqui, nesse auditório, 25 pessoas aqui, não, 25% das pessoas que estão aqui que realmente acreditam que podem acabar com o racismo nessa geração? Ainda vou chegar lá, estou aquecendo, então vamos lá, vou acabar também, viu, Cílio? Vou deixar. Aqui, então, é assim, pergunto novamente, quantas pessoas aqui nessa sala acreditam que o racismo pode acabar nessa geração? Opa, já estão, pelo menos, algumas pessoas já estão levantando a mão, opa, tá, ótimo. Então, assim, veja só, podemos achar que mais de 25% das pessoas que querem que o racismo acabe, nós podemos achar que tem já, podemos achar que 25% das pessoas acreditam que o racismo é errado, isso é possível, podemos achar que mais de 25% das pessoas acham que a luta contra o racismo é importante, mas será que 25% das pessoas realmente consideram que poderiam ser pessoalmente responsáveis por acabar com o racismo nessa geração? Esse é o ponto. A gente pode achar muita coisa, pode acreditar, mas o quanto que nós vamos falar eu estou nessa, eu vou colaborar com as minhas ações para acabar com o racismo nessa geração? Esse é o ponto. Será que 25 pessoas pensam que pode começar com elas, comigo, contigo, com a gente, essa possibilidade de acabar com o racismo? Nosso chamado agora é bem simples, é fazer que as pessoas acreditem. A última parte, não podemos lutar para acabar com a brutalidade policial apenas por acabar com a brutalidade policial. Precisamos lutar contra a brutalidade policial para acabar com o racismo. não devemos desmantelar a supremacia branca apenas para criar mais diversidade no local de trabalho. Precisamos desmantelar a supremacia branca com a intenção de acabar com o racismo. Se quisermos avançar no fim, para o fim do racismo, precisamos perceber que isso não acontecerá, a menos que concordemos com um cronograma, vocês sabem que eu adoro planejamento, e, obviamente, o fim do racismo tem que ter um planejamento. Então, eu tenho que ter um planejamento e falar assim, olha, gente, daqui a 30 anos nós não vamos ter mais racismo nesse mundo. Olha, então tem que pôr data, porque, se não, se a gente falar algum dia, aí vem a professora e ele, já estamos 70 anos aí, algum dia vai acabar, algum dia as crianças vão ter direito à educação, algum dia. Mas, se não põe data e calendário, nós estamos numa casa política, uma casa de governo, e é aqui que a gente pensa essas coisas, não é? Então, pensar um cronograma, uma data, para acabar com o racismo. E, por fim, se quisermos, então, assim, quando a gente diz que vai acabar algum dia, não é um compromisso, mas, se colocarmos uma estaca no chão e dissermos que vamos acabar com isso em nossa geração, as possibilidades se abrem, uma nova realidade surge. o racismo pode acabar e pode acabar nessa geração, se acreditarmos que pode, porque, se acreditarmos que pode, mudamos o contexto do mundo. Espero que os passos aqui oferecidos possam contribuir para a inclusão e a manutenção de uma criança, um adolescente, na escola e acabar com o racismo nessa geração. Agradeço novamente a oportunidade de participar dessa roda de conversa e por esse encontro feliz com as professoras queridas, colegas Maria Aparecida e a professora Nelly. Grata também a atenção e a escuta responsiva de cada pessoa aqui presente e que o legado da Antonieta de Barros possa garantir realmente o direito à educação e, com isso, possamos acabar com o racismo nessa geração. Viva Antonieta de Barros! Obrigada. Agradecer à professora Idamara pelas suas contribuições, por trazer para nós um pouco mais de Antonieta e pensar a educação como direito. E eu vou trazer um pouco da... pensar esse legado de Antonieta a partir da Associação de Educadoras e Educadores Negras e Negros de Santa Catarina, mas vou pedir permissão para, nesse momento, lembrando que amanhã é o dia da mulher latino, negra latino-americana, eu usar o feminino e vou falar sempre de professoras, já que nós estamos aqui lembrando o legado de Antonieta e também na nossa associação, a nossa associação é uma associação bebê, uma associação de 2020, mas que a maioria são professoras e quem está na frente são professoras. Certo? Então, eu vou trazer um pouco da associação pensando também nessa questão do legado de Antonieta. Então, muito do que a gente ouve, principalmente quando pensa em Antonieta de Barros falando para as meninas que estavam terminando, concluindo o magistério, a gente vê uma relação muito grande de afeto e de amizade quando ela coloca, não coloca uma diferença, ela não cria um afastamento entre elas e as futuras professoras que estão ali se formando. E a gente vê muito presente a questão do afeto. A Associação de Educadoras Negras de Santa Catarina surge muito pensando nessa questão de afetividade. O ponto principal que leva à fundação da associação é o acolhimento. E é o acolhimento às professoras negras em Santa Catarina. a sensação que nós temos de, muitas vezes, na maioria dos espaços, nós sermos a única professora negra. E a importância de nós estarmos juntas para ganharmos mais espaços e para nos fortalecermos. Então, com esse pensamento, esse é o ponto principal, e nós temos aqui, hoje, associadas e associados da nossa associação, que a gente chama de AENSC, Associação de Educadoras Negras de Santa Catarina. Então, ao mesmo tempo que ela surge com essa ideia de acolhimento, ela vai surgir em 2019 com encontros mensais e, ao mesmo tempo que nós tínhamos um encontro mensais de professoras, nós tínhamos também um núcleo menor que se reunia para pensar essa associação. E esse núcleo foi que pensou, ponto principal, o que é que nós vamos colocar como ponto urgente e nós resolvemos que é o acolhimento. Então, a ideia dessa professora que sente, às vezes, tem um problema de racismo na sua escola, se sente sozinha na sua escola, poder ter esse espaço da associação para conversar e para dialogar. Ao mesmo tempo, a associação, em 2020, ela ganha estatuto, ela ganha realmente, entra na legalidade, e nós começamos a fazer todo um trabalho com formação de professores, que já fazíamos antes, mas demos, a gente deu continuidade. e nós pensamos que só essa formação que a gente oferecia para a rede como um todo não era suficiente. Da mesma forma que Antonieta tem essa preocupação de que a gente consiga mais, que a gente sonhe mais, que a gente não sonhe só com o magistério. Então, a gente percebe que muitas dessas professoras que estão na educação infantil, na educação básica, elas não sonham com a pós-graduação, mas pensam que isso está muito distante delas. Então, a gente começa a fazer uma formação que a gente não chama de curso, nós chamamos de preparatório para a pós-graduação. E nesse preparatório para a pós, foi num desses encontros que a professora Idamara participou, nós começamos a trazer pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, que começaram a conversar com essas professoras, auxiliando na escrita do projeto, auxiliando na organização do currículo. E nós começamos, então, esse trabalho a gente fez em 2020, 2021 e 2022. Então, não foram muitas professoras que participaram, a gente fazia isso aos sábados de manhã, e a gente conseguiu que, do grupo que nós tínhamos, que cada ano eram três, quatro que terminavam, se eu não me engano, são cinco, seis professoras que participaram do grupo que hoje estão fazendo a pós-graduação, estão fazendo mestrado ou que deram continuidade ao doutorado. Então, a importância de nós termos e dizer que a associação é para professoras negras e não negras, certo? O protagonismo é das professoras negras, mas é aberto a todas as professoras que se interessarem e que tiverem esse compromisso de lutar contra o racismo, de ser antirracista, realmente, que o que a gente diz, ser antirracista é ação, não é fala, não é discurso. E aí eu me comprometo com as minhas ações. O que eu posso fazer? Não amanhã, depois daqui uma semana, hoje. Então, a gente nunca... Se eu vou, às vezes, se eu participo de um evento onde se está falando contra o racismo, vamos ser antirracistas, e eu participo, acho bonito, mas não saio para a ação, eu posso dizer que não sou racista, mas eu não sou antirracista, porque eu não estou partindo para a ação. E aí a gente tem feito também na associação, nós criamos um GT de educação sem racismo, e a gente tem trabalhado na acolhida de denúncias relacionadas à educação. Então, a gente trabalha muitas vezes com o CEPA, nós temos aqui o presidente do CEPA, o Marcos, e a gente trabalha, a gente faz parcerias, e nós nos comprometemos com a parte educacional. O que a gente pode fazer com relação à educação nesses casos de racismo? Qual pode ser a nossa ação? Então, a gente criou uma estratégia de trabalhar, de fazer um letramento racial, e a gente tem ido nessas escolas fazer esse debate e essa conversa com quem nos chama para esse diálogo antirracista. E, ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da 10.639, que completou 20 anos. E aí, no final do ano passado, a associação se reúne para resolver o que nós vamos fazer para não esperar mais 20 anos. Então, a gente partiu exatamente, já vem trazendo um pouco do que a professora Idamara trouxe, o que nós podemos fazer. E uma das coisas que nós pensamos foi fazer um diagnóstico. Como é que está a Lei 10.639 em Santa Catarina? E aí, a gente tentou um contato com a Undime sem sucesso, ano passado, e com a Secretaria da Educação do Estado, também sem sucesso. A gente mandou e-mails e eles respondiam pedindo outras coisas, outras coisas, e a gente não conseguiu resultados. Então, no início desse ano, nós sentamos com o Ministério Público. E a gente não esperou um diálogo com o novo, no caso, com o novo Secretário de Educação. Porque a gente corria o risco de fazer tudo, todo esse movimento novamente, de ficar empurrando com a barriga. Então, a nossa conversa com a Secretaria da Educação veio através do Ministério Público. E aí, então, nós sentamos com o Ministério Público, com a Secretaria da Educação, juntamente com o SEPA. E a gente está... É um processo lento, e a gente sabe que sempre existem as possibilidades de a gente não avançar muito, mas a gente acredita que nós já avançamos um pouco, porque nós conseguimos que a Secretaria de Estado e de Educação fizesse o diagnóstico com todas as suas escolas. Foi apresentado, de alguma forma, já para a gente e para o Ministério, mas nós temos esses dados que vamos olhar mais de perto agora, esse grupo da Educação Sem Racismo da Associação. E nós estamos agora em um trabalho com as prefeituras de Santa Catarina, também para fazer diagnóstico, porque a gente precisa saber onde tem algum projeto em andamento, onde as escolas já estão trabalhando as questões da lei e onde não existe absolutamente nada. Então, nós fizemos a primeira tentativa via Undime, também o Ministério Público chamou o presidente da Undime, e a gente fez uma conversa, ele encaminhou para os municípios, para as escolas, e nós tivemos 700 escolas que responderam, mas são 3 mil, e agora me fugiu quantas, 3 mil e poucas escolas no Estado, municipais. Então, o Ministério Público, juntamente conosco, retomou agora, nós mandamos o formulário para as secretarias, porque aí é um número menor, e é mais fácil a gente ver quem não respondeu o formulário. E aí a gente vai pensar, agora, a partir desse diagnóstico que a gente espera no segundo semestre ter o diagnóstico, começar a pontuar que ações são necessárias para nós avançarmos na 10.639, para que, na educação, as pessoas negras, e aí a gente vai acrescentando 11.645, também as pessoas indígenas, também todos os povos indígenas, eles possam estar representados, que é fundamental se a gente pensa numa educação como direito, que todas as pessoas tenham direito à educação, e que todas as pessoas possam se ver nessa educação, porque ter a educação como direito significa também eu me sentir representada nessa sociedade que a gente sabe que nós construímos. Então, nós não podemos chegar na educação às nossas crianças, ter uma educação completamente eurocentrada. E a contribuição de toda a população negra? E a contribuição dos povos indígenas? São histórias que têm que ser contadas. Então, esse movimento, a gente está fazendo no intuito de que nós tenhamos uma educação em que todas as etnias possam estar presentes. E isso é, a gente sabe que é uma luta árdua, porque a gente fala 20 anos da lei, mas a gente sabe que, antes da lei, nós temos Florianópolis, temos Imbituba, temos Itajaí, vários municípios de Santa Catarina que já previam a história e a cultura afro-brasileira no currículo desses municípios. E que, mesmo nesses municípios, a gente não vê um avanço maior. Então, é fundamental que a gente não espere mais 20 anos. É fundamental que as professoras que estão na escola trabalhando essa temática possam ser respeitadas e possam servir de referência para as outras. Porque o que a gente recebe muitas vezes é a solidão dessas professoras, a dificuldade que elas têm de trabalhar a temática por conta dos outros professores que não aceitam, dos outros professores que não se unem, não estão na luta e, ao mesmo tempo, atrapalham, mesmo se tratando de lei. Então, nós temos muito que avançar e o desafio que a professora Edamara nos propõe é interessante e importante. A gente não pode ficar postergando e dizer há um dia vai acontecer. nós temos que ser pessoas da ação, as pessoas que vão fazer essa mudança e ir contagiando outras pessoas. Ao mesmo tempo que a gente contagia através do nosso discurso, através do nosso exemplo, nós também temos que contagiá-las, se não for possível dessa forma, através do Ministério Público, através do Tribunal de Contas. Então, procurar realmente de uma maneira, de outras formas, fazer com que a gente possa ser representado e ser reconhecido nesses espaços. Isso é fundamental. E aí, a gente pensar, mais do que pensar a educação como direito, é nós fazermos com que todas as pessoas estejam e fazer com que esse direito aconteça na prática. que nós possamos estar caminhando para isso. E é fundamental, é o legado de Antonieta, que fez uma trajetória pela educação. A gente vê em todos os momentos, e já foi dito aqui, se a gente pensa em Antonieta política, nós vamos pensar a educação pautando as ações de Antonieta. Se nós pensarmos em Antonieta jornalista, nós vamos pensar ela pautando a educação, então ela é essencialmente educadora. E se nós, as pessoas que estão na educação, é fundamental seguirmos o exemplo de Antonieta, e mais do que isso, ao falarmos, nós somos professora, nós somos educadoras, nós realmente levarmos isso a sério, trabalharmos com a seriedade que essa profissão está relacionada. Certo? Então, para nós pensarmos um pouco o que foi dito aqui, a gente gostaria de trazer vocês agora para a roda de conversa. Certo? Então, a professora Idamara fez uma provocação, e a gente reitera essa provocação para que vocês possam estar colocando, entrando na roda e pensando nesse legado de Antonieta na vida de cada um de vocês e na questão dessa luta antirracista para uma geração. Certo? Então, agora a gente abre a roda. Vamos lá, gente, quem quiser. Vamos lá, levando o microfone para as participações. Beleza de microfone. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Marcos Moita, eu estou atualmente presidente do CEPA, o Conselho Estadual da População Lógica Descendente e coordenador pedagógico da Escola Holodun Sul. Eu me formei com 27 anos e, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, qual foi o propósito de eu estar em uma instituição pública, foi marcado por duas mulheres, duas Antonietas modernas, atuais, que foi a professora Idamara Freire e a professora Joana Célia dos Passos, que marcaram muito esse pedaço da minha vida acadêmica, mas que, por si só, essa vida acadêmica não me trazia esse legado atual ao qual a professora Idamara nos coloca. Nós temos que falar de uma Antonieta atual, atuante de ações. A história é extremamente importante, o legado deixado por Antonieta é muito mais ainda importante e que está referendado nos livros ao qual Jeruzio Romão nos coloca aí dentro dessa situação. Mas qual seria o papel de Antonieta em 2023, no século XXI, em Santa Catarina e Florianópolis, ou na Grande Florianópolis? Eu vejo que essas situações, professora Idamara, têm provocado-me muito para que possa estar dentro dessa luta. E aí, por que eu digo dentro dessa luta? Porque muitos de nós, no caminho, fomos buscando ser institucionais e deixamos as ruas, deixamos as nossas lutas, as nossas batalhas, e aí, a educação que Antonieta projetou para nós, hoje, nós não vimos acontecer. Não lutamos pelo legado de Antonieta em 2023. O governo do Estado terminou com as eleições para diretores. Cadê o povo na rua? Cadê a luta pelo legado de Antonieta? Os prefeitos que a Undime não aceita marcar reunião não atende mais as crianças que, geralmente, na sua grande maioria, são de crianças negras, onde que suas mães trabalham de 10 a 12 horas e essas crianças são atendidas quatro horas na educação infantil. Cadê as lutas? Cadê as ações nas ruas? Perdemos as nossas vagas, professora Nelly, na educação infantil. E aí seguimos na grande Florianópolis, professor Lino. Foram nove escolas de ensino fundamental fechadas nos últimos 15 anos. Cadê o legado de Antonieta das nossas lutas, das nossas ações nas ruas? Vimos as escolas simplesmente ser fechadas. E aí seguimos com a situação que estamos ainda onde nós tivemos a professora Nelly, tivemos a professora Uda, hoje temos o professor Toninho, mas nós temos mais de 20 pessoas brancas dentro do Conselho Estadual de Educação. Cadê as nossas lutas e o legado deixado por Antonieta? Nós vimos acordos acontecerem nessa Casa Legislativa aqui que temos que fazer a revogação do ensino médio, senão os nossos jovens não vão chegar no ensino superior. Tem que ser revogado, não tem que conversar, não tem outro mecanismo, os nossos jovens não vão chegar nem mais no ensino médio. É um prazo de cinco anos. Quem é da educação sabe. Cadê o legado de Antonieta nos dias atuais? nós vimos um governador do Estado nessa Casa Legislativa com acordos dizer de que nós vamos ter agora universidade gratuita? Cadê as nossas ações? Cadê as nossas lutas do legado de Antonieta? Nós temos o DESC, nós temos o UFSC, essa sim deve ser gratuita, com qualidade, mas cadê o legado de Antonieta se nós não lutamos por essas universidades públicas a qual nós já temos. Então, é diante disso que nós precisamos avançar, nós precisamos fazer com que as Antonietas atuais estejam aqui dentro da Lesc. é essa nossa política que, em 2024, aqueles brancos que estão nessa luta antirracista precisam se pautar por Cidabento e acabar com esse pacto dessa branquitude, para que nós possamos, sim, nessa geração, ter um planejamento para acabar com esse racismo, desse privilégio. é essa situação política que tanto nos corrói e acaba com a nossa educação. Então, nós precisamos fazer com que, na educação, de que as Antonietas estejam dentro das nossas escolas, nós precisamos de ações afirmativas, cotas, no Magistério de Santa Catarina, porque nós vamos perder a professora Nelly, a professora Cida. As nossas professoras negras estão desaparecendo das escolas porque nós sabemos as condições sociais e econômicas em que as mulheres negras são colocadas. É só ver o quadro do Magistério que nós temos em Santa Catarina, qual é a proporção. Nós vamos perder o legado de Antonieta de Barros. Então, nós precisamos, é sim, concordo plenamente com a professora Idamara Feres, é fazer esse pacto urgente para que nós tenhamos um planejamento, para que nós tenhamos data, para eliminar esse racismo que está impregnado. São mais de 60 células neonazistas em Santa Catarina. É esse legado que nós temos que exterminar. Institucional, através da LESC, mas também através da nossa luta da rua. Alguém fez nós sairmos das ruas. E, quando nós saímos das ruas, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos são exterminados nas periferias e ruas, nos morros, nas vielas da Grande Florianópolis e de Santa Catarina. Então, é esse pacto que eu entendo que tem que estar vivo nas nossas mentes e nas nossas ações. Nós não podemos perder de vista o legado de Antonieta, das ações a qual Antonieta se propôs fazer. Ação, não só escreveu. Então, eu estou dentro desse pacto. Podem contar comigo. Olá, boa noite a todos e a todas, a todes. Prezadas professoras, todas três foram muito representativas na minha vida, especialmente a professora Nelly Góes, que, se hoje eu sou formada em pedagogia por conta de uma política de ação afirmativa da UDESC, onde também conversava com a professora Aida. E a professora, nós somos muito amigas de muitos anos, então, é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês. Eu vou no oposto do Marcos, não discutindo a verdade dita, mas na provocação de Negra Nós, que a professora Nelly começou a contar a história das mulheres, eu não estava, mas eu estava vendo pelo YouTube e aí vim correndo para cá. Sentei ali e vim correndo. Mas o que eu gostaria de conversar, que me foi muito assim, questionando, a provocação de uma geração a gente consegue, a minha respostinha foi, acho que não, não vai dar. Mas o otimismo, quando o professor Marcos fala sobre a necessidade de estarmos na rua, nós não temos mais uma militância como tínhamos no século passado. Hoje a discussão, eu mesma estou dizendo que estava vendo pelo YouTube. Deve ter várias pessoas que não estão aqui presentes, mas estão assistindo pelo YouTube. Então, essa nova forma de comunicação, essa nova relação, nós estamos aqui com dois parlamentares, a deputada Luciane Carminati e o deputado Marquito, e que a gente possa estar levando alguma solicitação para os mandatos. Por exemplo, eu sou servidora da Casa Assembleia Legislativa há 41 anos. Foi aqui nessa Casa que surge o programa Antonieta de Barros, uma política de ação afirmativa. precisamos ter mais programas diversos, diferentes, tanto aqui como no Tribunal de Contas, como no Ministério Público. E a gente deve pensar no que queremos para, no final dessas palestras, segunda-feira que vem será a última palestra, e eu tive a oportunidade de assisti-las todas, para que a gente possa enviar um documento para o Legislativo para o Legislativo catarinense, para que a gente saiba, para que todos saibam da nossa competência e da nossa capacidade de articular políticas, não só de educação, mas de educação primordialmente. então, assim, eu quero uma coisa para cima, porque as coisas estão muito difíceis. Eu concordo contigo, tá, Marcos? Eu não estou me contrapondo, eu só estou querendo levantar a bola para cima. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Naida, eu sou professora efetiva do Estado. Hoje estou lotada aqui no Henrique Stoddick, e a proposta do professor Marcos, como da Marilu, eu sou a favor dos dois. Eu acho que, enquanto professora dentro da sala de aula e dentro do chão da escola, eu, desculpa, esqueci de agradecer a presença de vocês, que cada vez mais fortalece a nossa luta, principalmente a Cida, que tem me acompanhado a todas as escolas às quais estive, e tenho passado por todas as situações de racismo muito fortes e muito presentes, e eu tive agora, fiz um trabalho da primeira semana da educação antirracista dentro da escola, e foi assim, quando eu ouvi a fala do professor Marcos, eu consegui fazer um retrospecto dessa dor, que ela é presente e ela é singular, porque eu sou a única professora negra dentro da escola, e cinco meses que tenho na escola, e sabendo que o quadro de professores negros efetivos é mínimo, para ter uma ideia, o número de professores dentro da escola, efetivo, nós somos uma base de sete, oito, demais, sete, oito professores, a grande maioria é ACT, e negros, no caso, eu, ativa, sou eu a única, tem a assessora, que agora está como assessora, e é professora de matemática. Então, quando eu ouço a fala do professor Marcos e ouço a fala da Marilu, eu acolho as duas, nós não temos mais militância, e toda a força que a gente faz dentro da escola, ela é muito, exige da gente, enquanto negra, principalmente mulher, muita, muita persistência. E, para fazer esse trabalho, eu tive que ter realmente uma vontade de mostrar a necessidade, mais do que isso, a importância de quanto a mulher negra e quanto o negro existe e precisa ser realmente visto, porque é uma invisibilidade muito grande. Você vê a fala do diretor, mas não vê a ação que realmente que isso presença. É como se fosse uma necessidade do Estado conter na ERE e acabou. Mas você sentir que isso é verdade é muito pouco. Mas, como eu também favoreço a ideia da Marilu, que eu tenho que ir para a frente, a gente precisa documentar, precisa fazer registro de que realmente isso acontece para que isso acabe. Então, assim, a gente precisa de apoio, mas precisa de ter um documento, uma ação, e não só da população negra, mas da população não negra e branca também, que a gente cada vez mais está abandonada. Então, assim, eu gostaria também de fazer parte do pacto do professor Marcos, mas gostaria também de fazer parte da fala da professora Marilu e espero que a gente possa ter essa força com vocês e os demais que também precisam da ajuda, porque Santa Catarina, eu sou gaúcha, já estou aqui há 35 anos, a visibilidade do negro aqui é sempre zero, sempre em tudo zero, é muito difícil e temos que acabar com isso. E eu também sou a favor da professora, que a gente tem que ter um prazo para acabar com isso, porque, senão, isso vai morrendo dentro da gente. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Bom, boa noite aqui. Meu nome é Lino Pérez, professor também aposentado da Universidade Federal, já fui parlamentar, enfim, faço parte do movimento negro hoje do Foro da Cidade, que luta para a questão do plano diretor e aí a questão do negro na cidade, Instituto Cidade e Território. Mas eu quero aqui parabenizar nossas professoras guerreiras importantes do Amab também, as três professoras que têm sido a referência para gerações futuras, mas também não a referência, estão na ação, isso aí que é interessante, estão na ação também, além do aspecto pedagógico, de trazer a reflexão sobre a ação prática da nossa Antônio de Paros. Eu só quero colocar que as ações que o professor Marcos Moita está colocando, todas elas são ações simultâneas que se articulam, todas elas. Eu, quando era parlamentar, tinha ação em vários níveis, tinha nível judicial, Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Contas, que está cobrindo seu papel ou não nos investimentos, no caso, seria para a coordenadoria negra do município, que a gente cobrir lá, não tinha nem computador, tinha uma vergonha da coordenadoria de igualdade racial da prefeitura, fora a outra. Então, aclarei uma... E aí? Vamos lá cobrar, não vai no orçamento? Aí não aparecia no orçamento. E as pessoas não batalhavam por isso. Mas tem que usar o orçamento quando é na LOA, agora, no final do ano, como é aqui também. Outra frente que eu achei importante que a professora Cida colocou, junto ao Ministério Público, nós tivemos que ficar colados no Ministério Público todo o tempo. Então, é outra ação judicial. Assim como também lutar para que tenha setoriais negros nos sindicatos, que tem pelo menos lá, o Marcos Morita tem, o sindicato lá em São José, se eu quero colocar aqui também, se trazem aqui os municipários, o Sindipreves tem, estão sem setoriais negros. Na ação dos sindicatos, também é um problema da manquitude dentro dos próprios sindicatos. mas também é essa outra linha. Agora, quero colocar lá do otimista, que o Marcos Moisés colocou, que acho que é importante que ele está colocando. Tudo isso são ações institucionais, mas tem que ter ação prática nas ruas. E eu quero colocar aqui a frejuna, a frente da juventude negra anticapitalista. como é que é? Ela está em ação, é uma ação que tem umas vertentes partidárias diversas. Mas eu quero dizer que dia 13 de maio de 2021, que todo mundo não queria sair na rua, vai e não sai, a frente da juventude saiu na rua. Quando a parte da esquerda, não, não podemos dar mau exemplo de nada para a rua, questão sanitária, os fascistas. A frente negra foi, dia 13 de maio de 2021, foi uma ação que explodiu. E essa ação está atuando. Às vezes, os morros, tem aqui também, em cima do morro, o Moisés, uma juventude negra. Então, tem uma... Ou seja, a juventude está tocando. Mas não é nos moldes que a gente pensava. Aí que é a discussão. Elas têm que ir à autonomia, elas têm crítica aos partidos, ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores. Muitos se romperam, nem entraram. Tem outras colorações políticas partidárias. Não importa. Então, essas frentes todas, a juventude, nós temos que estar receptivos e ir conversando com esse pessoal. Não é, mãe? Então, outro assunto, por exemplo. A gente parou, hein? Que tem aquela questão daquilo do quebrar a estátua da Imanjá, lembra? Lá no Ribeirão da Ilha. O Instituto de Liberdade se juntou. Se juntou, veio o Márcio de Souza. Nosso mandato, mas aí, como é que é? Nós íamos lançar uma proposta de denúncia na Unesco. Lembra disso? Pô, aí, paramos aí? Como é que é? Estou matando a juventude negra nos morros, no genocídio negro. Bom, então nós temos que tomar essa ação e dar continuidade nela. Agora está melhor porque o quadro político, pelo menos, em nível de governo, governamental, nós podemos fazer um pacto com o Silvio Almeida, que está vindo aqui, olha, dia 1º de agosto, hein? Silvio Almeida, está vindo aqui na Universidade Federal. Nós temos que ir lá e colocar, porque isso aqui é um Estado fascista, uma grande parte dele, exatamente, nós temos que fazer pactos, alianças com o governo federal, com a governança racial, com a questão do Silvio Almeida e todas elas, indígenas também, enfim, aproveitar agora a conjuntura. Então, eu quero chamar a ação, aproveitar, esse contexto. Se nós resistimos na época do Bolsonaro, no fascismo, fomos para as ruas e agora, mais que nunca, nasceram aqui para as ruas. Então, eu quero colocar isso. Agora, nós temos uma pergunta aqui para as professoras, e da Mar, a nossa Cida, professora Anaria, e é o seguinte, há um debate no ERE que não basta só levar a história da África e levar informações para os professores, porque tem uma luta que é o movimento negro que quer acompanhar isso de perto, porque se deixar só para os professores, brancos. E os negros que estão lá e estão em minoria, e não conseguem atuar, a não ser aqui a nossa, ali, como é a professora que foi aqui, a Naida, que é uma guerreira, porque lá, inglês, o póker levava lá e ia para cima. Mas não tem muitas Naidas, não. A maioria, às vezes, recua em um contexto complicado. Então, eu queria perguntar como é que faz a estratégia para aplicar 10, 6, 3, 9 e as duas em um contexto em que o movimento de fora da escola pudesse ajudar. Aquele negócio a partir do lugar de fala e do lugar de ação. Porque um professor branco não sofre a mesma questão que um negro. Então, há um debate complicado. Quem é que ensina o quê? Quem é que passa a mensagem se não for os que sofrem na pele? A universidade mudou nas cotas quando os negros fizeram temática para dentro da universidade. Igual a MST, vai para cima e leva as temáticas que ele passa fome frio nos campos. Então, quando ele coloca isso como objeto de estudo, que é o sofrimento do MST, os indígenas, os negros, são outras temáticas por quem sofre aquilo por dentro. Então, é um problema complicado de como, professora, como atuar o movimento negro sendo ou não professor e se deixar só professores, bom, eu estou a CT, eu só quero fazer meu quadrinho aqui, o professor pedagógico e tchau, sabe para vocês, não vi de revolução nenhuma com vocês. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, como implementar isso. Quero parabenizar para terminar, eu sempre vi com essa cabeça há muito tempo, como é que está 10 metros de aula no Estado? Onde é que, ninguém te fala nada, como é que é isso? Ah, não sei. Então, acho que bela a iniciativa é essa, professora, chegar às 3 mil escolas, fazer um grande diagnóstico, isso é fundamental, eu acho que tem que ter agora convênio com o Ministério da Educação, para vir dinheiro e tal, porque esse negócio é grande, esse trabalho é enorme. Então, acho que eu quero aqui parabenizar por essa ação do diagnóstico, que é fundamental para poder ter ação. É isso, obrigado. Já passa aqui, depois, se mais alguém tiver mais uma última pergunta, depois eu vou poder devolver para a mesa. Está certo. Boa noite a todos, a todas e todes. Eu sou Sandra, eu venho de Jaraguá do Sul, uma terra que temos quatro deputados, dois estaduais e dois federais. É uma situação bastante dificultosa. E lá nós temos o Movimento da Consciência Negra do Vagta Pocu, completando agora o dia 5 de agosto 22 anos de atuação. E à frente sempre são os professores. E nós acreditamos que a mudança social, a transformação desse mundo capital voraz se passa pela educação. Mas o meu questionamento, e volto, Lino, para dentro dos partidos dos trabalhadores, e essa fala eu já tive em alguns espaços, e nós podíamos ter este ano uma Antonieta de Barros pelo Partido dos Trabalhadores, que chama-se Vanessa da Silva. Ela teve 16 mil votos, e hoje a Vanessa está dentro de uma escola e ela poderia estar fazendo política. Ela deveria estar liberada por algum cargo para estar fazendo política, para estar levando a nossa voz. E eu ainda acredito que ela vai ter a possibilidade de assumir o mandato. Então nós precisamos levar cada vez mais, porque é aquilo que o Moita diz, nós precisamos chegar com o pé na porta. então precisamos legitimá-la, porque se tiveram legenda, se fizeram quatro deputados, é porque o norte do Estado fez muito pela Vanessa. Então nós fizemos campanha, casada, trazendo, sim, a figura da mulher negra tanto para a federal quanto para a estadual. E é necessário. porque nós não faremos enfrentamento se nós não tivermos alguma parlamentar negra depois de 90 anos dentro da Assembleia Legislativa. Nós somos muito pouco. Então a realidade que a Naida traz, e ano passado, quando eu estive na posse do Cintio, eu disse, cadê as pessoas negras aqui neste espaço que era a posse lá no hotel Centro-Sul, lá no norte da ilha? Eles cumprem somente as cotas. A direção executiva do Cintio só cumpre as cotas. E eu digo mais. Quando é que nós vamos ter um levante dentro da Assembleia Legislativa do Estado para trazer as cotas para o serviço público? Como que uma criança de mil alunos, como é a escola que eu trabalho no norte do Estado, só tem acesso a uma pessoa negra? Aqui vocês têm um movimento organizado, querendo ou não, ainda existe a representatividade. Teve o Nilo, o Lino na Câmara, teve o Márcio. Agora, nessa gestão, não temos nenhum parlamentar negro, negra. Temos. A Tânia, desculpa. Mas, imagina lá onde não existe, lá no final do oeste catarinense, no meio oeste, na Serra. É muito difícil. O poder da branquitude, quando eu me referentei, que Jaraguá do Sul tem quatro deputados, dois estaduais e dois federais. É o poder econômico que ela atende. Eles sentam à mesa e dizem assim, esses vão estar nos tais postos, essa verba vai para cá. Olha o direcionado, certinho. Estou entendendo? Então, é muito complicado. Eu tenho essa fala e vou trazer cada vez mais em todos os espaços. nós podíamos ter uma Antonieta de Barros com data e data certinho, o dia que vai ser a posse dela aqui na Assembleia Legislativa. E temos, sim, que exigir cada vez mais, quem é da ala esquerda, exigir a posse da Vanessa. Uma mulher negra. E ela fez por merecer porque ela nunca teve mandato dentro da Câmara de Vereadores de Joinville. Entendendo? Então, nós precisamos, é urgente, tem que ter data de início, quando vai começar, quando vai terminar, quais são os projetos, e nós vamos lotar a Assembleia e vamos, sim, entrar e vamos estar nas ruas com ela, porque ela vai nos representar, ela vai ser a nossa Antonieta e ela fez por merecer. Bom, esse é o meu questionamento, minha contribuição. Então, nós vamos aqui à última intervenção e daí a gente volta para a mesa. Pode ser? Pode. Pode e deve. Então, boa noite. Eu só queria, na verdade, apresentar esse grupo que pode parecer um grupo bastante diferente dos que vocês estão acostumados nas discussões. São carinhas novas aqui. Então, eu sou professora Natasha, sou professora da UFSC, da Licenciatura em Educação do Campo. E hoje a gente trouxe a turma da Licenciatura em Educação do Campo, que é a turma que é interiorizada, que é a turma do Planalto Norte no município de Canoinhas. A gente tem um funcionamento diferente. O Marcos fez uma parceria conosco já há umas duas turmas atrás por conta de articulações que a gente sempre faz. Na UFSC é um curso bastante diferente. Eu tive o prazer de trabalhar um pouquinho com a Ida lá no EED, mas ela logo se aposentou. E depois a gente fez... Hoje temos o Departamento de Educação do Campo dentro do SED. É uma luta constante. E isso que o professor Lino falou agora... O Lino também já trabalhou com a gente em especialização. Enfim, é dizer para vocês que hoje, se a UFSC tem uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade, tem a ver com essa história da possibilidade das pessoas negras, pardas e indígenas estarem no ensino superior. Porque é uma possibilidade institucional que só vem porque essas pessoas estão lá. Porque, se elas não estiverem, não vai existir pró-reitoria, não vai existir um outro jeito da universidade ser. Então, a Educação do Campo tem feito esse papel, é bastante difícil. Então, é óbvio, como o Lino fala, eu sou uma pessoa branca, privilegiada, tenho me colocado no aprendizado da luta antirracista e admito isso. Eu sei que eu não sou racista, mas estou aprendendo a ser antirracista. E esse curso e as pessoas que têm entrado, os estudantes que têm entrado nele por via de uma outra forma de acessar a universidade que a Educação do Campo tem lutado há mais de dez anos e não é fácil. Não é fácil. Tem permitido que estudantes negros e estudantes, homens, mulheres, nominares negras estejam hoje na universidade e com muitas críticas, mas a gente, no pouquinho, vai vendo, tem a esperança de ir vendo outras formas de ensinar e aí formar professores e professoras. Eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui nem sabem ou não sabiam quem era Antonieta de Barros até esse momento. Embora estejam de Santa Catarina, sejam de Santa Catarina, mas estão lá em Monte Castelo, Mafra e Rio Negrinho, municípios que são do interior e que muitas vezes essas discussões não chegam. Então, também tem sido um desafio nosso, na licenciatura de Educação do Campo, nós temos duas ou três disciplinas que dão conta de trazer a discussão das relações étnico-raciais. O professor que dá a disciplina hoje é um professor negro, mas ele está com pneumonia, então eu vim, enfim, vamos levar, dar um jeito, Natasha. Eu falei, eu vou morrendo de medo, mas eu vou. Medo no sentido do quê? De eu sempre me sinto acolhida, mas eu sei qual é o meu lugar nesse espaço, mas aprendi. Não é que eu nasci sabendo, não, tenho aprendido a me colocar no espaço de aprendizagem de ser uma pessoa branca antirracista. Não é fácil também, mas eu sei que é muito mais difícil para quem está em outro lugar. Hoje sei disso. Então, o professor Emerson queria muito estar aqui, mas ele está com pneumonia, enfim, eu trouxe a turma, e essa é a turma, então, da Licenciatura em Educação do Campo, e que a gente consiga levar também, interiorizar essa discussão com muito mais força. E espero que vocês, como futuros professores e professoras, façam isso. Cida, só tem um informe aqui que o Línica vai trazer, que é importante para essa construção política que entrou aqui em debate. Antes de a gente voltar para a mesa. Eu faço parte da Secretaria Estadual de Combate ao Vacino do Partido dos Trabalhadores, estadual. A Wanda, que é a sua coordenadora-geral, e eu sou adjunto. Nós estamos numa empreitada de realmente a BIA. Primeiro, nós estamos lutando para as candidaturas negras, primeiro, segundo, terceiro escalão, vocês estão sabendo, do governo federal. Nós indicamos, no caso nosso, 28 nomes. Estamos lá, quem é aí, em cima disso? Eu não vou entrar aqui, mas é um problema complicado. Só no dia do PT, imagina os demais. Mas nós estamos exatamente, junto com a Vanessa, fazendo uma campanha, conversando exatamente com a Caminati e o Padre Pedro, que se colocaram, vamos dizer, receptivos, e eles estão numa direção de não fazer um ou dois meses, mas fazer mais tempo para que ela possa exercer um cargo um pouco mais na plenitude. Então, essa é a articulação que já estamos, já está, a Caminati já está nessa direção. assim que o nosso mandato também a gente fez, com relação a Carlares, com o Cadu, a gente fez, foi girando, entendeu? E, aos poucos, a gente volta a colocar juventude, pessoal com deficiência física, vai embora, não é só por número de votação, mas o rodízio que leva à diversidade. Mesmo que o jovem conseguiu bem lá no décimo lugar, mas ele pode ter a chance de estar, ser vereador ou deputado, ainda que tenha poucos votos, não se entenderam, se tem uma candidatura negra que está muito longe, ela tem chance de fazer isso, e foi o acho que que eu quero colocar aqui para vocês, o Cadu teve a nobreza de ceder, por exemplo, para a Carla. A Carla hoje está, porque ela gasta porque a gente fez os rodízios, hoje ela se projetou. Então, assim que quer fazer, viu, com a Vanessa, a Vanessa está nessa luta aí também, junto com a Bia também, lembra a Bia? Aquela vice-governadora, lembra aquela lá? Ah, nós estamos brigando lá, porque é outra luta também, a nossa Bia, ela tem que estar projetada, é isso, obrigado. A gente fala que é planejamento, não é? Pediram uma exceção, uma última pergunta, assim, vamos lá, né? Boa noite, eu me chamo Jefferson, eu sou estudante de ciências sociais na UFSC, e optei pela licenciatura, depois eu vou para o bacharelado. Mas eu queria perguntar para vocês, até baseado nas conversas que eu tenho tido com os meus colegas da graduação, somente nesses últimos meses, nesses últimos anos, o que tem acontecido na educação quando se trata de ataque às escolas, caso de racismo, homofobia, e alguns dos meus colegas, eles estão na graduação e estão até com medo daquilo que, de repente, pode acontecer. Até já soube de casos de dois colegas que desistiram da licenciatura sabendo do ambiente hostil que muitas vezes é uma sala de aula. Claro que a gente não quer isso, não é? A Antonieta lutou tanto e a gente não quer que isso continue. Então, a minha pergunta vai ser breve no seguinte sentido. Vocês, como professoras, o que vocês falariam para aqueles que estão, que pretendem exercer a prática docente, mas elas estão com um certo receio em virtude daquilo que tem acontecido em uma realidade tão complicada que é a violência nas escolas? Eu não vou desistir. Estou continuando aqui, tanto que eu vim aqui prestigiá-las. Mas eu digo em relação aos meus colegas que alguns já desistiram e outros têm em mente desistir da licenciatura por medo daquilo que tem acontecido e, às vezes, do que virá acontecer, mas a gente não quer. Enfim, obrigado, gente. Então, pronto. Vamos às reflexões. Eu quero agradecer a todos que entraram na roda conosco, que é muito importante. Esse é o objetivo, por isso é uma roda de conversa. E eu passo, então, para as professoras responderem e já fazerem as considerações finais para nós encerrarmos, então, a nossa roda a partir das considerações da mesa. professora Anneli? Pois é, gente. E agora? Imaginem-se, eu falei 70, mas há 40 anos atrás, aquele grupo de mulheres se sentiu desafiada e criou uma associação e foi para a rua e fez história. Eu lembro que teve um momento que eu dizia assim para a professora, a professora Valdana, não, Anneli, não. Eu digo, vamos, nós já estamos faladas mesmo. Porque o termo mulher falada era uma coisa... Vamos embora na Conselheiro Máfia, na Felipe Schmidt, o que for, a gente já é mulher falada nessa cidade. Então, vamos embora. e a gente fez algumas coisas. Eu estava lembrando agora quando falamos de Araguá do Sul, por exemplo, na UDESC, os trabalhos que nós tínhamos de extensão, nós fizemos Kizomba, na época a gente dava o nome de Kizomba, que era a comemoração de novembro, ainda não era o dia de Zumbi. A gente fez não era o trabalho pelo Estado inteiro. Araguá do Sul, Criciúma, Tubarão, Camboriú, tanto que nós acabamos fazendo aquela parceria com o vereador que tinha lá e fizemos. Criamos o 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 foram criados os outros conselhos municipais, trabalhamos na criação desses conselhos municipais, trouxemos figuras importantes negras. Eu lembro que quando Associações de Mulheres Negras convidou a deputada, acho que no primeiro ou segundo mandato, deputada federal Benedita da Silva, gente, o pessoal parava na rua, Benedita, em Florianópolis, no Morro da Caixa, sabe? Tomando cafezinho, comendo conosco ali num bar, o bar só serviu o almoço para nós, não foi, não é, porque daí, claro, a gente não era, não tinha essa possibilidade de estarmos como hoje em dia, passar no barzinho, não era isso, a gente não ia. Estava comentando com a professora Valdeonira ainda outro dia, nós só íamos num lugar que a gente sabia que era mais discreto, porque senão, se bem que já era falada mesmo, vamos embora. Mas, nós fizemos uma luta também, eu lembro quando nós fizemos o projeto das Antonietas, que o próprio movimento criticou, porque era um governo diferente, não era um governo de esquerda, essa coisa toda que perpassou pelas nossas discussões, e nós éramos consideradas mulheres de direita. Antonieta também foi considerada conservadora, aquela coisa toda, mas caminhamos. Hoje, eu fico pensando o nó que nós estamos metidos, que nós temos que desatar, que nós precisamos sim ir para a rua. Eu também cito muitas vezes, eu não quero falar muito, mas a gente começa, que era assim, a gente não tinha a liberdade que as mulheres têm hoje, que nós tínhamos que dar conta da família, trabalhar fora e fazer militância. E a gente fazia, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada, tinha uma reunião aqui, aí de repente essa militância realmente se diluiu. Nós precisamos recuperar esse espaço, precisamos buscar esse movimento, precisamos realmente ir para a rua. Na última reunião do CEPA, foi feita uma proposta de nós fecharmos a ponte. Em novembro, nós vamos fechar a ponte. Já estamos, vamos lá. Já está o convite. Está o convite. E daí, eu ouço a fala da Idamara, como ouço a fala do Lino e do... E nós precisamos pegar essas falas e estudá-las mais um pouco. Temos que ter outras estratégias, temos que respeitar esse movimento da rua que está vindo aí, que não é igual ao nosso, mas que está e que ele está forte. Quer dizer, ele tem que se tornar forte para abranger todos. Eu lembro que a associação, um dos últimos eventos que nós fizemos, inclusive foi aqui nesse plenarinho, estava comentando quando eu cheguei aqui, que fazia tempo que eu não vinha no plenarinho, mas naquela década de 90, por exemplo, no começo de 2000, a gente tinha eventos aqui no plenarinho de vez em quando. A Marilu está aí para... A gente estava sempre por aqui. Então, a gente precisa voltar a fazer esses encontros, a ocupar esses espaços. Ah, nós temos hoje um deputado, mas mesmo que não seja ele, nós vínhamos aqui, a associação vinha aqui e solicitava o espaço. E a gente brigava, enfim, era uma confusão, mas a gente vinha e fazia. Um dos últimos eventos foi aquele, a Lei 10.639, para além do muro da escola, porque ela não pode viver só na escola, ela tem que abranger a comunidade. As famílias têm que entender, têm que perceber isso, porque tem uma educação que é feita lá. Aí, se um pai ou uma mãe não entende que o filho tem direito a receber, essa educação das relações étnico-raciais, ele não vai se importar. Como a gente vê hoje, sim, a história, por causa de mídia social, os nossos meninos não sabem ler e escrever. E quem que não está aprendendo a ler e escrever direito aqui nas nossas escolas? São as crianças pobres, porque as outras têm. e se a nossa população não souber a ler e escrever, como é que ela vai chegar na universidade? Como é que ela vai entender de lei? Como é que ela vai se defender? Como é que ela vai saber dos direitos que ela tem? Então, é todo um processo que nós precisamos reaver, urgente, para fazer esse planejamento e acabar essa geração. senão a gente vai ficar realmente ainda... Nós não vamos desanimar, não vamos, vamos para a frente. Eu estava quieta em casa. Agora já estou em movimento. E eu espero, sinceramente, poder continuar, mesmo que seja... Mesmo não, inclusive só ouvindo, participando, mas trazendo esse legado, como você está falando, cadê o legado da Antonieta? Não, ele está, porque ele está dentro de nós, na nossa força. Não tenho considerações, a não ser dizer que é muito bom estar aqui. O meu desejo é que a gente possa estar mais vezes, sabe? Aprofundando essas questões que foram trazidas, esse novo que está vindo aí, que vai nos alimentar, porque nós não sabíamos quase nada quando começamos lá. Agora já temos um caminho que está sendo construído por quem está indo na universidade, estudando, batalhando. Então, muito obrigada, gente. Vamos firme, uma força, um abraço fraterno, o acolhimento que a Maria Aparecida estava nos colocando, o acolhimento dessas questões, o acolhimento das nossas dores, dos nossos amores, da nossa esperança de que, em uma próxima geração, não tenhamos mais racismo institucional nesse país, em qualquer região da Terra. Muito obrigada. A professora? A professora Nevi vai voltar a ser falada. Espero que bem falada. Professora Idamara? Respondendo um pouquinho a pergunta, do Jefferson. Jefferson, eu vejo a arte como uma das possibilidades de você... Quem propôs esse manifesto foi um artista. Entende? Então, eu acredito no poder da arte de mudar a realidade. E aí, uma das questões que eu vou te falar sobre essa questão que falava com seus colegas, eu vou trazer da arte. Tem uma bailarina que se chama Marta Grahan, já morta. E aí, um dia, um dançarino chegou lá no estúdio e perguntou para ela, eu sou ou não sou um dançarino? ela olhou bem para ele. E ela respondeu, se você está me perguntando, creio que você não é. Porque o dançarino acontece só na sala, no estúdio. O dançarino é um dançarino 24 horas por dia. Então, todas as ações. E isso ficou muito claro que, quando eu fui morar na África do Sul, tem um estudo que ele vai falar que, lá durante o Apartheid, onde você dançava, o que você dançava, com quem você dançava, dizia quem era você. O estilo da sua dança, o grupo que você dançava, o local que você dançava, já falava quem você era. Então, hoje, quando a gente olha para o legado da Antonieta, a gente tem que olhar. Aí vem um outro ditado do Yorubá. O que me coloca em pé? Eu sempre falava, acho que não sei se o Marco lembra dessa fala minha na escola, na sala de aula, na UFSC, que eu me ficava muito à vontade na sala de aula lá na UFSC, sendo uma das poucas professoras negras dentro do centro de educação. Eu me colocava muito à vontade lá porque eu sabia que eu estava apoiada em todos os meus ancestrais. Então, o que me faz estar em pé hoje e eu estar aqui com muita vontade conversando com vocês, rindo, bebendo minha aguinha, fazendo provocações, é que eu tenho uma ancestralidade todinha atrás de mim que passou por poucas e boas para eu poder estar aqui hoje. Eu não estou aqui sozinha. Eu não estou aqui sozinha. Entende? Então, eu posso ficar à vontade porque eu não estou sozinha e eu estou representando todos eles e todas elas, a minha bis, a meu biso, a minha avó, a minha mãe, meus pais, eles não tiveram essa possibilidade de estar aqui, mas eu estou. E eu estou por eles. Mas eu não estou aqui só por eles, eu estou aqui pela minha filha também, que eu tenho que olhar pelo futuro. Eu quero que ela se lembre dessa data e fale, mãe, a senhora deu uma data lá de acabar com o racismo nessa geração. E eu quero que ela testemunhe que esse racismo acabou nessa geração. Então, acho que é isso que eu acredito que a gente precisa, de professores que tenham convicção da profissão deles. E não vai ser eu, não vai ser o Paulo Freire, não vai ser a Antonieta de Barros que vai dizer que eu sou professora. Quando eu entrei em uma sala de aula para ensinar, eu sei o que estou fazendo lá. E eu sei as lutas que vou ter que enfrentar. Eu sei... Eu amava dar aula... Eu sempre dei aula dos pequenininhos, da educação infantil, até os marmanja. Então, aí não é, Fabi? Então, eu sempre dei aula. Mas, assim, uma coisa que eu sempre primei, e algumas pessoas, há quem, não concordam, mas é a qualidade de ensino. Eu estava de frente com o ser humano. Eu nunca esqueci isso. Eu olhava nos olhos dos meus alunos. Eu contava quem estava na sala de aula, sabia por que não ia na aula. Ele não era só meu aluno quando eu estava lá na universidade. Ele era meu aluno quando ele saía da escola também. tanto que você acha que eu tenho uma das amizades até hoje com a Fábio. Talvez seja por isso. Não é só na sala de aula que você sustenta a sua prática como professor e como educador. É nas ruas, é em todo lugar. Você é professor 24 horas. Sabe? Então, a sua ação educativa são 24 horas. Você vê alguma coisa na rua... Eu sou de intrometer quando eu vejo coisa acontecendo com criança. Eu olho bem e vou lá perguntar se está tudo bem aí. Porque isso me fera. Se estou vendo uma criança que está acontecendo alguma coisa, eu vou lá e... Muito na minha, porque hoje você tem que cuidar para não entrar nas coisas. Mas eu vou na minha, porque eu estou sensível àquela criança, àquele jovem. Então, eu vou. Eu quero saber. eu estou interessada na vida dessa pessoa. Isso é ser professora. Isso é o legado. Por isso que a Antonieta de Barros falou não basta só ler. E olha que ler para mim é uma coisa essencial. Me constitui a leitura. Mas ela está falando para mim. Ida, não basta só ler. E aí eu pergunto para vocês aqui o que a Antonieta de Barros está falando para cada um de vocês aqui. É isso que vocês... Não é para mim, para a professora, Nelly ou para a professora. Nós já sabemos o que ela está dizendo para nós. Agora, para vocês. O que ela está falando? Olha, lê isso e fala assim. Olha, eu fiz essa trajetória. O que você vai fazer com isso? Está inspirado? Eu estou inspirado. Eu fiz isso nessa circunstância. Você está nessa circunstância. Entende? E aí eu acho que tem essa questão da escuta. Eu acho que assim, tem uma escuta hoje. Então, assim, a gente precisa saber o que o jovem quer. Sabe? O que ele pode fazer? E é isso que eu acho que a arte é legal. Porque a arte vai procurar a linguagem. A arte vai falar eu vou falar a linguagem daquele jovem. Sabe? Então, aí acho que a gente tem que escutar mais. Eu sou da escuta, eu sou da prática, do silêncio. Eu faço, às vezes, prática de silêncio é para escutar melhor. Não é para eu ficar isolada do mundo, é para eu aprender a escutar as pessoas. Entende? A gente precisa escutar a criança, o jovem, o idoso, o professor, o não professor, a pessoa que passa no meio da rua, o sem teto. A gente precisa escutar todo mundo. A gente não está escutando ninguém. Então, nós precisamos escutar. Assim como vocês escutaram nós hoje. e muito obrigada por isso. Está bem? É isso. Eu acho que a professora respondeu muito bem a colocação, a pergunta que foi trazida sobre de que forma que nós podemos e o que nós podemos dizer a esses professores. Eu tenho um acordo. E o que o professor Lino traz sobre a questão do movimento negro, dizer que a gente, eu acredito que é muito importante nós pensarmos em parcerias. Então, foi o que nós fizemos, a Associação e a MAB, quando nós trouxemos os cartazes que estavam aqui no início, que são cartazes de uma mostra Antonieta de Barros, que nós fizemos mostra de cartazes Antonieta de Barros, que é uma proposta da MAB juntamente com a Associação. Nós fizemos a primeira. Temos intenção de fazer anualmente. então, a primeira surgiu, a ideia surgiu, e o edital foi construído meio assim, meio rápido, para a gente colocar em prática esse ano, mas nós fizemos em parceria. Então, nós conseguimos, e aí o Mocneto participou, Mocneto, desculpa, participou na região norte. em cada região, nós trouxemos um movimento, alguém do movimento negro, então, o Neab de Laje, o grupo Mariana de Itajaí, nós estamos constituindo e construindo parcerias com o movimento negro das diferentes regiões, para que, nesses espaços, os cartazes fossem entregues. A gente não conseguiu nenhum resultado de 100%, porque nós fizemos, foi muito em cima mesmo, mas, para o próximo ano, a gente já colocou para as escolas que vai ter continuidade, é um movimento. Então, essa ideia de nós fazermos parcerias com o movimento e, ao mesmo tempo, está colocando, sempre que a gente faz, enquanto, nos encontros que a gente faz, nas formações que a gente faz, está dizendo para os diferentes municípios procurarem o movimento negro, terem o movimento negro como referencial. Então, eu não preciso buscar alguém da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos para o movimento negro da nossa região e vamos ver quem são as pessoas que estão lá. E aí, trazendo também as próprias diretrizes curriculares de ERE, que elas colocam o movimento negro nessa posição. O movimento negro para que se façam essas parcerias. Então, a gente vai ter, tenta, sempre nas formações, e, sempre que possível, nós legitimarmos esse espaço do movimento negro e essa parceria da educação, trazendo o próprio, o que a própria Nilma Lino Gomes coloca, como o movimento negro educador. E a gente vai construindo essa proposta para que o movimento possa novamente ganhar esse espaço que teve, em algum momento, aqui em Santa Catarina. porque, se nós temos leis municipais em alguns municípios de Santa Catarina, prova que nós tivemos um movimento muito atuante. O movimento continua nesses espaços, outros movimentos estão surgindo, então, é importante que a gente dê visibilidade, que a gente possa estar fazendo esse levantamento, quem são esses movimentos, onde eles estão, e um movimento, a gente faça um, vá falando do outro, que a gente esteja presente nessa rede e se constitua enquanto movimento educador, para além dos muros da escola, que é o que a gente coloca também, a importância de quando a gente vai fazer uma prática na escola ou falar sobre o racismo, a importância da escola, num segundo momento, chamar os pais, fazer uma reunião de pais e trazer essa temática para ser discutida. Então, são movimentos que a gente vai fazendo para ampliar, dar maior visibilidade e, ao mesmo tempo que a gente constrói um espaço de fala do movimento negro, discutir a questão da branquitude com as pessoas brancas, para que elas possam pensar, quando vão pensar o seu lugar de fala, esse lugar de privilégio e, a partir desse lugar, possam estar falando. Então, é mais ou menos nesse sentido que a associação tem pensado que nós podemos estar ampliando a participação do movimento negro e garantindo que o que as diretrizes trazem para o movimento negro esteja presente nos espaços educativos. Certo? Então, a gente agradece imensamente todas as pessoas que ficaram até esse momento aqui conosco, nos ouvindo, dizer para a professora que nós consideramos muito importante a participação da universidade, a gente vem discutindo bastante isso, porque a gente vê, por exemplo, que nós somos chamados do movimento para uma educação, para uma formação continuada, porque está faltando nas universidades uma formação inicial em EREER, então, é um tema que precisa ser discutido nas universidades, a gente pensa, inclusive, em fazer esse ano pelo menos com o DESC-UFSC e ver de que forma que a gente pode estar expandindo, porque, se a gente não começar na educação inicial, nós vamos viver eternamente em formação continuada. Então, é muito importante que as pessoas da universidade estejam presentes e façam essas parcerias cada vez mais, não só com os movimentos, nos momentos de fala, mas nos espaços internos, pensando o currículo. Certo? Então, muito obrigada a todas, obrigada a Caê, e que a gente possa levar o legado de Antonieta e começar a pensar agora que ação, o que eu posso fazer na luta antirracista. Obrigada. Presente! 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 Que noite, não é, gente? Podia para todo mundo se reunir para uma foto final, mas antes, junto com o Guto, em nome do deputado Marquito, da deputada Luciana Carminati, professora Nelly, professora Maria Aparecida, professora Idamara, muito obrigado. Tivemos uma noite muito potente, muito intensa. Então, muito obrigado por aceitarem o convite dessa noite. Renovar. Então, que na próxima segunda-feira, às sete horas, será, então, a nossa roda de conversa sobre política. Então, teremos aí a discussão, a presença das mulheres pretas no parlamento. Então, é importante a presença de todo mundo aqui. E a Marilu nos deixou uma provocação que eu vou deixar em aberto, né, Marilu? a tarefa. A tarefa, o Guto já me olhou naquela hora, na próxima segunda-feira, nós temos, sim, que encerrar esse mês com um manifesto. O que queremos? O que nós construímos nesse mês de debates e reflexões nessa casa? E como vamos provocar os mandatos e esta casa nas ações concretas? Então, fica a provocação para todo mundo. Essa construção tem que ser coletiva, colaborativa, de muitas mãos, com planejamento e ação. porque a gente dizia lá no início quando a Jeruzi provocou, né, Guto? Essa casa tem que assumir o seu papel, o seu protagonismo no legado com ações concretas. Então, a Marilu provocou, está todo mundo convidado. Até a próxima segunda vamos fazer uma foto aqui, então, cuidar todo mundo para vir aqui à frente. Muito obrigado.